Esse Mickey, eu vou pegar o Mickey, eu vou pegar o Mickey. Por que você tá brava? Porque é o meu, meu, meu Mickey, bebé, bebé, bebé. Vou pegar seu Mickey, bebé, 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 bebé. Por que que vocês estão brigando? Eu vou pegar seu Mickey, bebé, 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 bebé. Carol, o irmão, o que que ele quer fazer? Ele quer pegar a galinha lá. Ela fala? Mostra lá pro irmão, amor. Ué, você não tava brigando? Acabou a briga? Vai, 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 vai. Cajola, ela canta. Um só, a casa da galinha, pó, 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 pó. Esqueci. Pintadinha. E o galo carijó. A galinha usa a saia e o galo palitó. A galinha. Ah, agora eu não lembro, mas... Ixi, o irmão não lembra mais a música, Carol. E agora? Tem que achar o outro pra você dançar. Ah lá, o irmão vai achar. Pintadinha no quintal. Como que dança? A dança dela é pular. É. A casa da galinha. Pó, 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 pó. Quando que a galinha faz, ó? Nossa senhora. Pó, pó, pó. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Mas o irmão quer brincar. Estourou a outra bola. Então, vamos lá.